Eu vou matar você e sua família Vou matar você e sua família, seu peixe Salve rapaziadinha, seja bem vindo aqui a mais um vídeo no canal Preciso de um ar-condicionado urgentemente Tô morrendo aqui, mas é por um bom motivo né Se você puder, mano, se inscreve no canal, deixa o like Só isso que eu vou falar, vou falar só agora, só pra você lembrar Mano, no meu canal, eu faço várias coisas, tá ligado? Eu faço muita coisa no meu canal, eu fazia muito mais Antes, mas agora eu faço o que dá certo Porque eu também não sou imbecil Só que mano, eu lancei um vídeo muito brabo Fazendo Detroit, tá ligado? Que é um estilo de trap que tá em ascensão agora Então se você puder ver o vídeo que ficou muito bom E outra coisa também, mano, lançou minha música áudio Vai tá aqui na descrição, o clipe ficou bala Outra coisa, mentira, tem mais coisa Vamos lá, reagir ao som dos inscritos Feitos no BandLab, daquele jeito que vocês amam o tanto Aguardem aí que vai ter um vídeozão brabo também Semana que vem, tô criando umas expectativas aí pra vocês Pra vocês assistirem, né? O canal acho que era Japa prévia, Japa Vroom, vamos lá Oh, 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 oh Minha vida não é brincadeira Eu que domino a cena Você não sabe nem entrar no meu mundo Cheguei com os dois pés na porta E de lei tirando idiota Nesse game entrei se ter volta Sem pisar, mas deixem na bota O que? Minha gatilha faz bem, bem Chuto com a minha grã Se não entender eu é rajada de flow Tô querendo meu mal que eu sei Minha vida é zerei Meus mano curtindo meu som Olha isso, olha essa mix feita no celular, mano Caralho, mano, você tem muito talento, parte Você tem muito talento Eles não querem meu bem Mano, tudo bem E os meus irmãos Chefe sem força, pisei O dia eu comprei Hoje tô andando mais fácil, nego Querendo ser muito mais do que um aço, nego Onde eu tô e olha que eu nem vim de peso Não considero melhor, mas eu mereço um prêmio Seguindo uma época eu tava sofrendo Mas ergui a minha cabeça e continuei correndo Naquela burra de selva eu sobrevivendo Era morte eu morro, quase que eu me vi morrendo Hoje eu tô bem Minha gangue também Com o sorriso caro Pula minha bala eu pulo Que isso, nego? Parabéns, mano Parabéns, finalmente reagir, né? Você ficava pedindo sempre que eu vi nos comentários Não reagir, só de sacanagem Tô brincando, mano Tô bravo o som Espero que você evolua muito mais E consiga conquistar muito mais coisas E é isso, mano Tamo juntão Isso é foda Montreu o dedo, mas isso é foda Lil, Andes, vamos lá, mano Reagir aqui o som do Lil Andes Eu vou reagir mais recente Porque, né, geralmente é o melhor Tá mais atualizado, mais avançado Quando ninguém vem Ele sempre chora Continuei aqui Fazendo esse mole cantar Ei, sempre fechado no quarto Às vezes é melhor tá sozinho Do que mal acompanhado Na cima ganho um copo de rinho O hit todo dia nunca me faz mal É o meu remédio do dia Pra mim isso é normal Hendrik virou meu irmão Quando é o dia que eu morrer Quando a gente tem um problema Na hora se resolver Mas quando eu fico sozinho Ninguém Fica aqui Fica aqui Com mim Mano, não é o tipo de música Que eu escuto Mas eu peguei a vibe, né Do plugzinho, tá ligado Eu acho que... Mano, eu não sei falar Pela língua dos caras Que faz plug Mas eu não sei se você tem talento ou não Porque só quem realmente Vive o plug Faz o plug Vai me confirmar Mas eu gostei Eu não sei se você tá bem no começo Se ainda tá bem no início Só espero que dê tudo certo E que você consiga melhorar Mais ainda Só desejo sucesso, mano Pra todo mundo que aparecer aqui, certo? Pra você não podia ser diferente, mano Então, muito sucesso pra você No plug, em qualquer estilo Qualquer gênero, tá? Juro Que não quer guerra Let's go, let's go Meu set que te quebrou Tu tá quebrado e sem fome Justa a causa, tu flupou Blow, blow Nem ligou Draco canta, let it go Sem pena, te acertou Na hora, tu congelou Foi apenas mais um show Do que você pode ser diferente, né? No plug, em qualquer estilo Tão bem, gente pede a pio Mas eu jogo zem Mano, por isso era no meu bio. Eu tava tentando entender o raciocínio de estar em inglês, algumas partes e tudo mais. Falei, mano, você tá cantando em inglês, português, tá fazendo no mobile. Por que você ainda tá no mobile, tá ligado? Não, só que eu escutaria de novo. Mas eu espero que dê tudo certo na sua vida, né? Número 5, bora lá. E tem um brocasito aqui. O W é que em breve eu tô de Mercy. Vida de chance. Eu diz aí o que que você acha? Eu meto nessa mina, nesse altar eu meto bala. Eu tô tipo menos at, não ligo pra nada. Juro que eu tive mais fãs contra o Baden. E quando eu era menorzinho, não sei não era ser jogador No pique Ronaldinho, vou sair driblando, meto e gol Sabi que eu tenho waves, tenho doom E eu tô sempre com uma face, uma renta, o gulano Por onde eu ando, eu sigo posturado e cão Eu sou blogueirinha, com a minha peça emprestada Eu não demonstro nada, o amor pode matar O amor pode matar A música tá muito boa, mano Hoje o underground só vive disso, né mano Só de som nessa pegada mesmo Eu não tô vendo mais ninguém copiando o Trevis Copiando essas coisas assim, de antigamente, tá ligado? Então parabéns pelo underground aí E... O soco eu mais gostei, sem dúvidas foi o primeiro Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau